Olá pessoal, eu sou a Natália, sou pediatra, especialista em gastroenterologia pediátrica, faço parte da equipe do Centro de Dificuldades Alimentares do Instituto Pense. Hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com mudanças do comportamento alimentar das crianças que podem acontecer em momentos de crise e mudanças de rotina, como os que estamos vivendo atualmente. As dificuldades alimentares na infância às vezes resultam de condições orgânicas, como doenças agudas e crônicas, mas na maioria das vezes estão relacionadas a alterações de comportamentos e práticas alimentares no dia a dia. Assim, mudanças de rotina, ambiente ou do cuidador envolvido na alimentação das crianças, desde o preparo até o momento da refeição, podem levar a alterações na aceitação dos alimentos. Além disso, todo esse momento de medo, tensão e angústia que estamos vivendo também é experienciado pelos pequenos, que podem manifestar seus próprios medos e angústias na forma de recuso alimentar. Assim, toda dificuldade alimentar na infância deve ser compreendida como um sinal de que algo não vai bem e assim abordada com paciência, evitando práticas de coerção e punição. Devemos tentar criar um ambiente de conforto leve e seguro que favoreça a aceitação dos alimentos. Uma forma de fazer isso é compartilhar as refeições em família. Este é um dos hábitos mais saudáveis e adequados que você pode ensinar na sua casa. Além disso, tente manter a rotina de alimentação, estabelecendo locais e horários adequados, sem utilizar distrações como telas e tablets durante a refeição. Outra dica importante é incluir o café da manhã na rotina alimentar da família. Esta é uma refeição oportuna para a inclusão de fontes de cálcio, micronutrientes e energia no seu dia, além de ser uma forma agradável de começar o dia em família. Tchau! 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 Tchau!